Na beira do mar, na beira do mar, cenário perfeito pra gente se amar Na beira do mar, na beira do mar, vendo o sol se pôr a lua clarear Na beira do mar, na beira do mar, nós dois da areia só deitar e rolar Pense no shopping apaixonado, forrozão primeiro passo Falando de amor Preciso te falar, preciso te dizer, tudo que vejo sinto por você Meus olhos nos seus, somente eu e você, me dá só uma chance, não vou magoar você Temos tanto a se dar, sem nada a receber, sincronismo do amor Só vai dar eu e você, viagem ao paraíso, de mãos dada com você, com o excesso de te amar Meu cenário é de ter Vou te amar, vou te amar, na beira da praia, sobre a luz do luar Vou te amar, vou te amar, sinônimo de amor, com certeza é amar Vou te amar, vou te amar, cenário perfeito é na beira do mar Na beira do mar, na beira do mar, cenário perfeito pra gente se amar Na beira do mar, na beira do mar, vendo o sol se pôr a lua clarear Na beira do mar, na beira do mar, nós dois na areia só deitar e rolar Alô meu amigo Edmildo, da Concertos Musicais Preciso te falar, preciso te dizer, tudo que vejo e sinto por você Meus olhos no seu, somente eu e você, me dá só uma chance, não vou magoar você Temos tanto a se dar, sem nada a receber, sincronismo do amor Só vai dar eu e você, viagem ao paraíso, de mãos dada com você, com o excesso de te amar Meu cenário é de ter Vou te amar, vou te amar, na beira da praia, sobre a luz do luar Vou te amar, vou te amar, esse nome de amor com certeza é amar Vou te amar, vou te amar, cenário perfeito é na beira do mar Na beira do mar, na beira do mar, cenário perfeito pra gente se amar Na beira do mar, na beira do mar, vendo o sol se for a lua clariar Na beira do mar, na beira do mar, nós dois na areia só deitar e rolar Amorzando pro meu amigo Duca, do Terra Laiana, é show! Corrozão, primeiro passo!